Fala aí galera da Integral TV, sejam bem-vindos, finalmente conseguimos um câmera brasileiro aqui pra gravar pra vocês. Fala aí galera da Integral TV, estamos de volta! Isso aí, e a gente vai atualizar vocês aí nessa última semana do Campeonato da Cá, bom, comece falando como você se sentiu voltando aos palcos. Nossa, surreal, tô muito, muito, muito feliz. Eu me programei muito pra esse dia, então assim, não foi uma surpresa pra mim estar de volta. Eu subi em cima do palco, é como se eu estivesse, assim, na salinha do Verão ali, onde eu ensaia a pose todos os dias com o André. Então, nossa, foi surreal, foi muito sensacional. Eu tava em cima do palco feliz, né, radiante, eu olhava pros atos, eu olhava pra tela, eu olhava pra você, foi muito legal. Acho que foi a vez que eu te senti mais à vontade, assim, em cima do palco, foi dessa vez, tava bem tranquila, realmente, achando que ali era a salinha do Verão que você ensaiou bastante as pose. A gente queria ter vindo atualizar vocês antes no canal, só que a gente teve muita dificuldade de encontrar um câmera brasileiro. E é meio complicado gravar em português com câmera americana, porque aí, por exemplo, você fala, então, e aí eu comi, aí vocês mostram a comida, só que aí quem deu o que você falou, que você tava comendo, aí ele não vai virar a câmera pra comida. A gente já teve essa experiência e não ia ficar gravando esse vídeo. Muito boa, foi muito bom. Então, a gente esperou a gente conseguir um câmera brasileiro e agora a gente tá gravando pra vocês. Mas é isso aí, então hoje a gente vai mostrar um pouquinho aí também da rotina, lá do treino. E agora a gente tem mais um desafio, já vou contar pra vocês. É que, como vocês sabem, eu fiquei no top 2, né, foi um resultado sensacional, tinha o resultado perfeito, né. O resultado perfeito era a minha estreia profissional, eu já peguei a top 1, já ir pro Olimpia e tal. Esse era o cenário perfeito, meu primeiro pro-show. E tinha o cenário menos perfeito, que seria eu ficar em segundo lugar, e ainda que a primeira colocada já está no Olimpia. Então, significa que eu tô ali já, né, no nível que vai pra brigar. Bom, o resultado positivo era ficar atrás de um atleta que já é do Mister Olimpia, então isso é muito bom, e agora vai ter um outro campeonato, daqui uma semana, mais ou menos, dia 10, em Dallas. E a gente resolve encarar esse desafio aí. E como ela ficou em segundo, a gente conversou com os árbitros, pediu feedback, teve um feedback muito positivo, então pequenos ajustes, com pequenos ajustes ela já fica perfeita, e quem sabe aí não pode ganhar, né, no próximo campeonato, e classificar pro Mister Olimpia. Então, como tem esse campeonato, já logo na semana que vem, a gente já tá aqui nos Estados Unidos, já tá preparado, é só fazer mais uma finalização, a gente vai lá pra Dallas. Sim, a gente resolve enfrentar esse desafio. O feedback dos árbitros foi o seguinte, que na minha primeira apresentação eu poderia ter feito um pouco mais devagar, mas como foi a primeira em tanto palco, eu fiquei com medo de enrolar muito e se tornar uma coisa chata, até porque eu sabia que ia ter, depois da minha apresentação individual, então, a história que eu entrei meio, né... Ela foi literalmente a atleta número um, então, tipo, imagina, depois de toda essa preparação, ficou um tempo sem competir, volta e já é a primeira a entrar no palco. É, então, mas eu falei pra você, né, nem que eu tava nervosa, eu não tava nervosa, eu tava de boa, só que o cara, tipo, falou em inglês, ó, entra, só, tipo, faz um quarto de volta e vai ali pro canto. E aí eu falei, bom, levei ao pé da letra, eu falei, vou fazer isso e beleza, tanto que quando ele falou pra mim que eu tava meio, tipo, acelerada, eu falei, não vai ser nenhum problema depois fazer isso na segunda apresentação melhor, sabe? Então, eu fiz isso bem melhor na segunda apresentação e hoje foi o meu feedback. O outro feedback foi de na pose de costas, eu tava com o joelho meio flexionado, e aí não tava dando pra ver direito a condição do meu glúteo. Então, também melhorei isso pras finais e vou melhorar isso pro próximo, de ficar com o joelho bem estendido, então já é uma dica aí pras wellness. E o último feedback foi que eu tava bem seca, só que ainda tava com um pouquinho de água que dava pra tirar. Então, eu falei, preciso melhorar o condicionamento? Ele falou, não, só melhora que tem um pouquinho de água, tipo, na desidratação. E o que aconteceu foi o seguinte, a gente ficou com medo de colocar sal nas prédios, e falou, vamos deixar pra colocar o sal nas finais. Então, ele falou, na final você voltou incrível, mas já tinha a pontuação das prévias, entende? Então, é isso. Ou seja, pequenos detalhes, ele até falou pra mim, ele falou, cara, eu só tô te corrigindo, porque no nível profissional, e aonde você quer estar aqui no Olimpia, você tem que chegar perfeita. Então, você não pode aceitar mais nada do que isso. E eu falei, levei numa ótima, não foi nem numa boa, numa ótima. Falei, bom, missão dada é a missão cumprida, vamos pra cima, né? Isso aí, pequenos detalhes que vão ser ajustados agora, pro próximo campeonato, e vamos pra lá, daqui uma semaninha, tamo lá em Dallas. Nossa, teve um outro motivo também, a gente até queria fazer um vlog, né, pro nosso próprio canal, só que eu voltei totalmente sem voz no avião. Até agora eu tô um pouco rouca, e não conseguia nem falar, nem no meu history. Então, esse é um dos motivos também, do porquê a gente foi meio desaparecido. Mas é isso, galera, estamos de volta, agora foi tudo certo, a gente vai poder atualizar vocês, nós ficamos nos Estados Unidos até o dia 13 ou 14, se eu não me engano, minha próxima competição vai ser no dia 10. Então, é isso aí, acompanha aí, e é isso. É isso. Bora continuar o dia, que ainda tem que ter um, né? Bom, hoje nós vamos lá pra academia, Karen, o que você vai treinar hoje? Costas, a perna, não, tem toda a dor ainda. Não tá, a Karen vai fazer um treinão de costas, vou fazer um treinão de peito e ombro, e vamos mostrar pra vocês. Vamos lá. Galera, esse aqui, como vocês, alguém já deve conhecer o Gustavo Passa falou, treinador da Karen, Tati, mulher dele, também é treinador profissional, estão com a gente aqui nessa missão, em busca da vaga, chegamos aqui no Las Vegas, faz uns 10 dias, né? E agora nós vamos pra Dallas também, e eles vão junto com a gente, vamos lá em busca dessa vaga. É isso aí, o Gustavo depois vai lá pra Miami, né, gol? Quem for de Miami aí precisar de nutricionista, Gustavo vai estar lá em Miami atendendo, uma nova era. Nosso intuito é montar uma equipe com a galera dos Estados Unidos também, pra juntar com todos os atletas profissionais, com a Karen, com a Tati, com outros atletas que eu preparo. E vai ser muito legal, tem todo mundo aqui perto da gente, podendo estar próximo dos campeonatos, com todo mundo, né, muitos campeonatos grandes rolou aqui, então vamos pra cima, né? Vamos buscar essa vaga. Agora vai, quer pretrinha? Quer. Vai ter que ser na uxcul, uxcul. Não, não sei nem uxcul, né, nem uxcul, sim. Praticamente não é um vacina. Ah, fica bonito, tem que ali. Tá, tá, tá. Tá, tá. Ele não tinha ninguém. Não, era o pré-treino. Era o pré-treino. Eu só te contei que você fez comigo. Só tira a água que daí fica mais engraçado. Calma que eles vão pagar o deles. Quer, Tati? É o pré-treino? Galera, eu vou contar uma história engraçada aqui pra vocês. Trage? Trage, vai torná-la engraçada. Quando a gente se programou pra vir pra essa viagem, a gente se programou até o dia 31, né? Não sabia desse outro campeonato. Aí a gente ficou subindo desse outro campeonato e tal. Beleza, vamos alugar um hotel Airbnb. Aí a gente alugou o Airbnb. Reservou lá. Foi confirmado. Passou o endereço e tudo. Beleza. Isso foi ontem, né? A gente saiu do hotel que a gente tava. Fomos lá pra sua casa nova. Aí chegamos lá na casa e vai e procura um lugar, mano. E vai e achou o lugar. É, eu quero achar o lugar. A instrução da casa da mulher era assim. Quando você chegar na frente de casa, você vira à esquerda e vai ver uma caixa preta com as chaves dentro. A gente chegou, olhou. A caixa preta não tava lá. A gente se espalhasse aqui, ó. A caixa preta não tava lá. Caralho, mano. É aqui, velho. Meia 32, não tem outro meia 32 e tal. Aí batemos assim na porta. Saiu um cara lá. Mal encarado. Caralho. Caralho. Eu falei, é, é. Eu não imaginava que ia ter alguém lá. Falei, é que a gente alugou aqui esse Airbnb. Você mora aqui? Eu moro aqui. Aqui é o Building 28. Aí nós falamos, ó. Tá bom, beleza? Vamos embora. Aí, beleza. Descemos lá embaixo, mandei mensagem de cara do Airbnb. respondeu. Eu falei, caralho, mano. Não é possível. Nós voltamos lá, mano. Um detalhe. Tinha a caixa com a chave e essa caixa não existia. É. Nós voltamos lá e olhamos assim. Vamos investigar. Onde era pra estar a caixa? Tava só os furos na parede. Com um monte de farela de parede embaixo. E uma faca toda retorçada. E uma faca toda torcida. Eu falei, pô. Vamos meter o pé, né? Cara, isso agora é o maior pedido da casa. Sei lá. Aí essa é a parte engraçada, né? Porque depois disso a gente ficou num sol de 42 graus com as nossas malas. Um monte de coisa. Comida, comida e tal. Comida. Tudo estragando e ligando o Airbnb até que eles conseguiram, né, resolver não. Até que eles cancelaram aquela reserva e a gente fez outra. Mas olha... É engraçada agora. Eu falei num flexão de ele. Como que essas porra só acontecem com você? Tá vendo que não conversa comigo? Aí, vambora. Se você for, vamos atender. Isso é um quarto que ralho. E aí? Tudo bem? Ei, como é você? Mas eu tenho outro vídeo pra mim. E aí? Tá vendo? Ok? Você está filmando hoje? Sim, filmando hoje. Bom dia todo. Bom dia todo. Bom dia. Olá. Vocês são os fãs do Brasil, mano? Eu te conheço? Provavelmente no próximo ano perto do Arnold Classic Brasil, nós vamos fazer um workshop Mindset Campeão, que era para ser feito em 2020, mas por causa do convite foi cancelado. E eu estou muito feliz de voltar ao Brasil. Eu amo o Brasil, eu amo todos os meus fãs, todos os meus seguidores. E, por favor, eu vou falar sobre isso. Como vocês sabem, eu estou olhando para o meu irmão. O meu irmão é o futuro campeão, então nós estamos muito felizes. Vamos lá. Tudo bem! Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 E aí E aí Eu treinei peito e ombro As mãos branco, rosto branco e o resto do corpo não sai, eu tenho que ir Se inscreva no canal E aí Já aumentou um pouco, já aumentou um pouco, poucas mudanças agora nesse começo de preparação Pós treino, 4 bodybuilders, cozinha vira um terreno. Três bodybuilders, né? É, eu sou ex, mas eu tenho que usar mais um cérebro agora. Tô na minha última refeição do cara de hoje. A lata com proteína, né? Quanto tem de rosto? 60g. O legal daqui dos Estados Unidos é que você tem a praticidade de encontrar quase tudo congelado. E realmente são comidas que são limpas e só congeladas, sabe? Não vem com tempero, não vem com óleo, não vem com nada. Então a gente consegue comer na dieta sem se preocupar. Mãe, você tem que fazer, né? Tá, deixa eu pegar um pouco mais do que eu tenho que pegar. O cara vai pegar. Alguém quer um pouquinho de legumes? Obrigado, cara. O cara vai pegar um pouco mais do que eu tenho que pegar. Bom, rapaziada, então esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos tentar gravar mais pra vocês agora. Finalmente que a gente tem um filmmaker aqui. E é isso aí. Vamos mostrar essa reta final da Karen em preparação aí pro... Como que chama o campeonato? Heart of Texas. É isso aí. Coração de Texas. E vou mostrar pra vocês aí toda essa finalização, como que vai ser a estratégia de finalização. Porque ela fez uma finalização e agora tá fazendo outra. Então algumas coisas mudam. E a gente quer mostrar pra vocês esses pequenos detalhes aí, fechou? Então é isso aí. Valeu. Até a próxima. Tchau, galera. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou. Se não é inscrito no canal, já se inscreve. Que a partir de agora vai sair vídeo de atualização pra vocês sempre. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.